Olá, me chamo Henrique Dantas, sou colaborador aqui do canal do Professor Jalberto Fernandes e no vídeo de hoje nós vamos estar vendo como construir um gerador de onda triangular seja a teoria, seja no LT Spice Então pessoal, gostaria de pedir que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos Então é isso, vamos para a aula de hoje Então, o circuito do nosso gerador de onda triangular é um circuito com alguns componentes que nós já vimos em aulas anteriores um deles, esse primeiro aqui circulado em preto é o nosso oscilador estável, que a gente veio trabalhando nas últimas 4 ou 5 aulas e em vermelho nós temos um integrador Então, qual é a ideia básica de um gerador de onda triangular? Inicialmente nós iremos gerar uma onda quadrada pode ser por meio de um oscilador estável pode ser por meio de um comparador de tensão Então, nesse caso, nós resolvemos utilizar o oscilador estável que como já vimos, só um resuminho nós temos que ele vai gerar em sua saída V0 uma onda quadrada variando entre menos VCC e mais VCC em que a parte em que ele vai estar em mais VCC vai ter um tempo que a gente chama de tempo ON de T1 e a parte em menos VCC vai ter um tempo OFF que nós chamamos de T2 e esses T1 e T2 nós já mostramos como calcular estão aqui as fórmulas, caso vocês não lembrem vou estar deixando na descrição desse vídeo o link das aulas relacionadas ao oscilador estável e nós vamos ter, então, na nossa saída uma onda quadrada essa onda quadrada vai passar por esse bloco aqui em vermelho em que é o nosso integrador esse circuito vai fazer exatamente a integral da nossa tensão de entrada então, se nós tivermos uma onda quadrada na nossa entrada o que ele vai fazer? cada onda quadrada é representada por um valor constante quando integramos uma constante ele vira uma reta, certo? e aí, então, essa reta vai ser exatamente a nossa tensão de saída no caso do período T1 em que ele está em mais VCC a nossa entrada o que vai acontecer? quando nós integrarmos esse sinal ele deveria ficar em um sentido crescente porém, como nós temos o sinal de menos esse sentido é invertido e o sinal, a reta, ela se torna decrescente tudo bem? da mesma forma, no semiciclo negativo em que nós teremos que teoricamente, quando integrarmos o nosso sinal ela vai estar será uma reta decrescente porém, como nosso integrador tem também o sinal negativo essa reta torna-se crescente novamente, caso vocês não lembrem as equações e as características do circuito integrador eu também vou estar deixando o link na descrição desse vídeo certo? então, mas como é que a gente vê na prática isso acontecendo? vamos pegar inicialmente os valores que foram utilizados no exemplo do oscilador estável das aulas anteriores nós utilizamos esses valores aqui dos componentes da frequência e da tensão de alimentação então, nós vamos agora calcular quanto seria essa amplitude tanto positiva quanto negativa do nosso sinal então, se nós pegarmos uma calculadora nós temos que o que? quem será a nossa saída? primeiro, nós temos que fazer esse produto RC aqui, certo? o R, que seria exatamente esse R aqui e esse R a gente está atribuindo 61,66 kOhm, certo? então, seria 61.660 ohms isso a gente vai multiplicar por quem? vai multiplicar pelo capacitor C, que é 10 nF que é esse capacitor aqui e esse daqui então, quando multiplicamos ficaria 10 vezes 10 elevado a 9 sendo que negativo teríamos esse resultado, certo? após isso, nós temos que é 1 sobre esse valor então, nós invertemos essa fração e ao inverter, nós chegamos nesse resultado aqui quem seria a nossa tensão de entrada máxima? a nossa tensão de entrada máxima nós vimos que vai ser quem? mais VCC que nesse caso, o VCC, nós estamos utilizando 10 volts então, nesse caso, vamos multiplicar por 10 volts e chegamos nesse resultado porém, a gente tem que primeiro, esse sinal é, como eu falei inicialmente na entrada uma constante essa constante, quando integrada ela vai virar uma reta, certo? então, o que vai acontecer? essa reta, ela vai de um ponto inicial a um ponto final quando a gente integra uma constante nesse caso, no domínio do tempo ficaria exatamente T, certo? T com limites mínimo e máximo então, quem seria o limite mínimo e máximo para esse primeiro ciclo de onda? seria quem? T1, certo? então, a gente vai fazer o que? a gente vai pegar o nosso valor aqui total que nós temos e vamos multiplicar exatamente por T1 e assim, nós vamos conseguir encontrar quem seria a amplitude máxima desse sinal aqui, certo? então, o que a gente faria? a gente pegaria multiplicaria por quem é T1? T1 é 250 microsegundos por quê? porque a gente tem 500 microsegundos como tempo total o período da nossa onda quadrada como T1 é metade disso então, nós vamos dividir por 2 ao dividir por 2 nós temos o quê? 250 vezes 10 elevado à sexta sendo que negativo então, com isso, nós temos o quê? quem seria a amplitude desse nosso sinal no período T1? seria quem? seria exatamente 4 volts certo? então, nós teríamos que em T1 ela variaria até 4 volts e agora, a gente vai ver com relação a T2 com relação a T2 nós também teríamos o quê? 250 microsegundos sendo que agora, né? a amplitude seria em vez de mais 10 volts seria menos 10 volts então, aqui, ó a gente vê que no semiciclo positivo nós temos 4 volts porém, por causa do nosso sinal ele seria negativo então, até menos 4 volts já com relação ao nosso outro semiciclo semiciclo negativo seria o contrário seria até 4 volts positivo certo? então, a gente vai agora para o LTSpice e ver se isso de fato está acontecendo indo para o LTSpice nós temos o quê? aqui eu coloquei o nosso oscilador estável e aqui eu coloquei o nosso integrador com o tensor de alimentação de 10 volts nos amplificadores operacionais quando nós vemos a saída desse circuito nós podemos verificar o seguinte nós encontramos na teoria que ele deveria subir 4 volts e descer 4 volts então, quando a gente tem aqui nesse semiciclo aqui que é o semiciclo negativo o que é que deveria acontecer? ele deve subir 4 volts o que está acontecendo? ele está indo de menos 2 até 2 volts quando a gente faz 2 menos menos 2 vai gerar 4 volts então, de fato, aqui ele está tendo um... ele está crescendo 4 volts já no nosso semiciclo positivo o que deve acontecer? ele deve decrescer 4 volts então, nesse caso, ele está indo de quem? de 2 até menos 2 então, ele está decrescendo 4 volts então, com isso, nós temos a nossa tensão de entrada ela é uma onda quadrada aqui nesse ponto e na nossa saída nós geramos uma onda triangular em que essa amplitude a gente consegue controlar a depender dos parâmetros dos valores dos nossos componentes então, essa foi a aula de hoje espero que vocês tenham gostado e não percam as nossas próximas aulas até mais e não percam as suas próximas aulas Obrigado.